Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando, você que nos assiste, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como comerciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 51985-946-773. E hoje o tema é direito de família, também um tema que a gente recebe muitas e muitas perguntas e hoje quem está aqui para responder as perguntas dos nossos telespectadores é uma grande especialista no tema, doutora Solange Quinteiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Gostei do grande especialista. É verdade. A gente conhece alguma coisinha do tema, né? Temos que deixar a modéstia à parte quando a gente sabe mesmo. Então já vamos então para a nossa primeira pergunta que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, A mãe da minha amiga tem 97 anos, viúva e tem uma casa. Ela teve dois filhos. O filho faleceu e deixou esposa e filhos. A mãe da minha amiga já declarou que quer passar a casa em vida para a filha e para a nora. A nora já declarou que vai abrir mão de sua parte para a cunhada, que mora e cura da mãe até hoje. Se a nora mantiver a palavra, é possível fazer um documento em cartório? A mãe da minha amiga está viva e serena. Parabéns, por 97 anos, né? Está bem? E é serena também. Parabéns mesmo. Assim, nós temos dois viés aí relativamente ao que foi questionado pela nossa telespectadora. Inicialmente, assim, se ela quer deixar, ela pode fazer através de uma doação. Mas é sempre bom relembrar que doação você só pode doar 50% do teu patrimônio porque ela tem dois filhos. Parece que ela ia doar para um filho, certo? Porque seria a filha. E a nora aí, ela não pode agora, neste momento, receber. Porque primeiro, para que a gente consiga ter uma ideia, tem que ocorrer o óbito. A partir do óbito, aí é que a herança fica, certo? Fica para quem tem direito de receber. Lá na herança, o outro filho pode, sim, renunciar. E aí tem um outro detalhe, né? Direito sucessório é bem cheio dos seus detalhes importantes que a gente não sabe. Se ela tem filhos, quem recebe é por direito de representação os filhos. Não é a nora que recebe. Quem recebe aí seria os filhos, que aí sim, lá no inventário, se for o caso, tanto judicial como extrajudicial, pode renunciar. A gente não sabe se os filhos são maiores ou não. Então, tem uns detalhes aí importantes para que a gente consiga, de uma forma, responder claro. Então, isso é importante a gente saber. Mas, neste momento, não tem como fazer um documento em cartório ainda. É, em cartório ela pode fazer uma doação, que é uma antecipação de legítima. Isso ela pode. Ela pode pegar 50% do patrimônio, 50% desta casa que ela tem e fazer doação para filhos. Só que paga imposto. Paga 3%. Ela pode até se resguardar do usufruto. A gente sempre refere isso, né? O direito a ficar usufruindo e já antecipar a legítima. Porque aí nós temos uma sucessão. A partir do momento em que a pessoa morre, temos uma sucessão. Venha o óbito, a gente tem a sucessão. Então, seria interessante, já, se for o caso, antecipar a legítima. Aí ela já fica com 50% garantido, mais os 25% que ela já teria direito por sucessão. Mas agora, por exemplo, a Nora, né? Que não pode fazer nenhum... Não pode fazer nada. Não pode doar em vida o que ela nem recebeu ainda. Perfeito. Porque a sogra está viva ainda. Olha, eu a qualquer dia não preciso vir mais aqui. Não, não, não. Porque o João já está nos colocando aí. É bem isso, João. Primeiro tem que receber para depois fazer. O que ela tem hoje, ela pode antecipar a legítima. Ela não... Vamos dizer assim, ela vai vender. Não, não pode. Ela tem que antecipar a legítima para pelo menos 50% aí já ficar e não ter responsabilidade. Na hora se vai ou não vai renunciar. Só depois. Bom, temos agora uma pergunta da telespectadora Fátima. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado, Ana Fátima, pela audiência. Gostaria de uma informação. A minha filha mora comigo e eu cuido do meu neto para ela trabalhar. O pai pega de 15 e 15 dias e não dá pensão para o filho. Às vezes manda algum dinheiro para comprar fralda e leite. Quem compra as coisas para ele é minha filha praticamente sozinha. Como podemos fazer para que ele ajudar mais e também regularizar esses dias que ele pega a criança? Pega na sexta de noite e traz o domingo, por exemplo. Olha, nossa telespectadora Fátima e a avó aí, fico contente pela preocupação, mas assim, tudo deve ser regularizado. Inicialmente, a guarda. A guarda fica compartilhada, ou a guarda fica unilateral? Se tiver convivência boa com o pai, eu já vou sugerindo, se me permita, uma guarda compartilhada. Relativamente aos alimentos, ele é obrigado a prestar alimentos e se tem, se ele tem vínculo empregatício, se ele não tem, vai ter dia certo, momento de pagar, o valor, depende, qual o valor? Necessidade, possibilidade, não é só um dia da fralda, outro leite, até que ele está contribuindo com alguma coisa, já é um ponto positivo, mas tem que regularizar para que ele consiga regularmente pagar a pensão para o filho, que no caso, é o seu neto. Se a pessoa vai deixando, vai deixando, mas no caso, ela tem que procurar a defensoria pública ou algum advogado da sua confiança para poder organizar isso. Porque ele só é devedor, João, olha só, a partir do momento, ele é devedor assim, nato, é pai, é devedor, mas devedor responsável, qual tu pode buscar o cumprimento da decisão através de uma decisão judicial. Então, isso tu pode, então, procura a defensoria, como tu disse, se não tiver condições, procure um advogado da assessoria jurídica das universidades, que tem aí, mas regularize a situação. Que bom que fique regularizado, ele tem que pagar. Se ele não pagar, ah, esse mês não vou pagar. Aí pode vir a buscar a cobrança através de uma execução que hoje a gente chama de cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? Se o pai não pagar por dois, três meses aí? O que é o cumprimento de sentença? O cumprimento de sentença é executa, executa os alimentos. Se ele não pagar um mês, um mês já pode pedir a prisão civil. Ah, isso vai, vai, vai para a prisão. Um mês, antes era três. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, que já está ficando velho, de 2015, hoje um mês já pode postular a execução de alimentos ou pena de prisão civil. Então é importante, regularizar, sempre é importante, porque às vezes a pessoa vai deixando para depois, não quer me incomodar, mas acho que mais do que isso é o direito da criança, né? E mais uma coisinha aí que eu ia até para finalizar nosso telespectador. A convivência, isso é muito importante. não é só de 15 em 15 dias. Conviver um pouco mais, ter responsabilidade, a gente não sabe a idade do neto ou da neta aí, não sabemos, mas tem que conviver até para que no futuro, eu sempre vou referir, sempre nesse programa, quem cuida dos idosos, dos pais, são os filhos. Exatamente. Bom, temos agora a pergunta do Cláudio. Somos quatro irmãos, mas há cinco anos eu cuido dos nossos pais acamados, morando na casa deles. Não trabalho por causa disso, o que eu posso fazer? E nos direitos de partilha, como fica quando eles não estiverem mais aqui, doutora Solange? Eles não estiverem mais aqui, fica igual. Se não houver qualquer tipo de testamento, de adiantamento de legítima, que um pouquinho antes estávamos falando sobre isso, vai receber de forma igualitária. A não ser que os seus irmãos reconheçam isso e aí dizem, olha, fulano, vamos beneficiá-lo, né? Mas isso é muito difícil quando não está no papel. Depende muito do momento, da família, dos irmãos. Existe muito litígio relativamente a patrimônio no momento da abertura da sucessão, que aí passa. Então, agora, se os irmãos não quiserem colocar ou, não digo doar, mas dizer, olha, ele merece um pouco mais ou coisa parecida, igual. Mas o Cláudio, ele pode pedir para os irmãos também ajudarem a cuidar dos pais ou ele pode também solicitar uma ajuda financeira por conta disso? Vai, mas muito boa tua colocação que a gente fala tanto e no fim esquece coisas importantes. não é só um filho, eu sempre digo, né? Uma mãe cuida quatro filhos e quatro filhos não cuidam de uma mãe. Então, isso é importante. Se não fazem isso, então buscam o direito, eles podem buscar, inclusive, ah, eles vão dizer assim, ah, eu trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, ajuda financeiramente, inclusive, para melhorar e trazer uma cuidadora para os nossos telespectadores para colaborar, que só um cuidando é muito difícil. Pode entrar com ação judicial, sim, relativamente aos irmãos. O que a gente tem muito hoje? Na própria mediação, procuro ser jusque, né, do Estado, uma pré-processual, vai lá e diz, olha, eu preciso da colaboração dos meus irmãos aqui. Não pode colaborar cuidando, ficando com os pais em finais de semana, ou sei lá, aquilo tudo que a gente tem necessidade. Então, pede para colaborar de uma forma financeira. que realmente os dois, os pais são acamados, né? Pois é? São dois, então, realmente, o trabalho é bastante, né? É, e não é só o trabalho também, né, João? Eu, infelizmente, já passei isso na minha vida. Então, a gente sabe daquilo. É o psique da pessoa, né? O estar ali. Tem que trocar a fralda, tem que dar banho, tem que dar remédio, tem que dar comida. Então, ela é bastante... Então, esse não pode ajudar ou ficar, até seria bom ficar, compartilhar, né? Esse cuidado dos pais. Então, que ele busque uma ajuda financeira, assim, também. Bom, o tempo está passando, voando sempre com a doutora Solange, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, falei que rapidinho, já estamos de volta, lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, ou direito comercial, dúvidas como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu celular, 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família com a grande especialista, a doutora Solange Guinteiro, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da telespectadora Luísa. Gostaria de saber se um menor emancipado perde o direito à pensão alimentícia, doutora Solange? Olha, não, um menor emancipado não perde, porque ele, em princípio, ele tem direito à pensão de alimentos até os 18 anos e depois, se porventura ele continuar estudando, ele tem direito à pensão de alimentos até os 24. Então, por aí, em relação à emancipação, a maioridade civil, porque emancipado ele se torna, né, com direito, como se fosse maior e capaz. Então, não perde, não, tendo a necessidade, a possibilidade, continua a perceber a pensão de alimentos? Doutora Solange, tem um pessoal que continua estudando mais tempo ainda, né, e se ele está estudando com 26 anos e continua estudando, no caso, o pai ou a mãe tem que continuar pagando pensão nesse caso ou até os 24 anos e deu? Olha, João, assim, isso é em princípio 24 anos, ok? Vai até estudando 24, que em princípio é o que se consegue se formar num curso superior, curso técnico, seja lá o curso que for. até dependendo das necessidades, olha só, até poderemos ir adiante dos 24 anos, ok? Então, eu recentemente entrei com uma ação, tá claro que está se discutindo, ele disse que é maior e capaz, mas os filhos estão, o filho está doente, uma doença horrorosa, que eu não gosto nem de dizer, nem de repetir, até porque já passei por isso também na família, então o juiz deferiu, então aí eu provei a necessidade, é a minha resposta anônima, nem sim e nem não, porque aí se busca tudo em relação aos fatos da necessidade do filho, apesar de ele estar estudando, com muita dificuldade, ele também está doente. É também, um caso diferente, né? Bom, então agora a pergunta de uma telespectadora anônima, sou viúva e tenho uma casa comprada do meu primeiro casamento, agora tenho uma união estável, caso eu venha falecer, o meu enteado terá direito a essa casa? Ele diz que tem. Olha, eu até vou perguntar algumas coisas, a gente não, pena que a gente não pode fazer um feedback assim, perguntando e tal, até é uma ideia, né? Que às vezes aparece o telespectador. O que que se tem assim? Primeiro, ele não é seu filho. Então, segundo, ele é um filho sócio-afetivo reconhecido, esse é o detalhe, ele pode buscar e aí pode até entrar na herança, certo? Mas, em princípio, a grosso modo, ele não tem direito porque é enteado. São os filhos que têm direito a receber. E se ela casou, já tinha isso, nem o marido atual, o companheiro, o convivente, terá direito relativamente à partilha de bens. Então, eu não entendo, eu entendo aqui que ele não tenha direito se ele for só enteado. Porque às vezes, desde que nasce, cresce, que hoje pode registrar como filho sócio-afetivo. Aí é outro... E se ela apresenta ele como filho também? Sim, sim. Ele chama de mãe? Já requeri, já ganhei. Claro que tem toda uma prova, como se filho fosse, criou, educou, desde pequenininho, que pode ser enteado, e foi reconhecido como filho sócio-afetivo. Se é reconhecido como filho sócio-afetivo, terá direito. Mas, em princípio, a grosso modo, o enteado não tem. Bom, então, agora a pergunta do Inácio. Meu pai faleceu e agora estamos com um problema. Um dos herdeiros não quer fazer o inventário. E agora, doutora Solange? Olha, assim, é sempre diz, né, se um não quer, não significa que não vá postular a abertura do inventário. O que não vão conseguir fazer aí? O inventário extrajudicial, que aí todos estão de acordo. Mas pode sim, os outros três, um nomeado inventariante, que aí fica responsabilizado, pede a abertura do inventário, o juiz vai mandar citar o herdeiro esse que não quer, vai buscar para o processo e não tem querer, porque sucessão é isso. Sucessão é a morte, o óbito, eu sempre digo. Sucessão, óbito. e aí depois tem que partilhar, tem que partilhar. Não tem não querer realizar o inventário. Um terceiro, tipo um credor, pode solicitar um inventário? Ele pode solicitar a abertura de um inventário, só reticando aí, né? Tá. Ele ainda vai fazer o custo de direito? Não, não, eu estou aqui, estou fazendo como se fosse um telespectador aqui. Ele pode sim, né? Os interessados podem, qualquer interessado pode. Então, tipo, não é se eu não quero, um querendo já é suficiente. É, inclusive os credores, como tu muito bem colocou aí. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Só estou separada há muitos anos, mas nunca houve o divórcio. Durante esse tempo de separação, adquiri um imóvel. Esse bem entraria na partilha caso eu venha me divorciar? É, o que é importante para o nosso telespectador, o Inácio é o anônimo? Anônimo, anônimo. Anônimo, isso. Eu não anotei, viu, coisa de advogada. O nosso telespectador anônimo, o seguinte, o que acontece? O senhor vai ter que provar a ruptura da vida em comum. Isso é importante. Quando é que ocorreu a ruptura da vida em comum? Aquele marco da ruptura da vida em comum são os bens que serão partilhados. Isso é difícil? Nem tanto. Certo? Vai provar que estão separados e tal. Então, esse bem que o senhor adquiriu depois da ruptura da vida em comum, esse não vai ser partilhado se conseguir comprovar a ruptura da vida em comum. O que pode ser um exemplo de uma comprovação nesse caso, doutor Solange? Ah, viver em lugares separados, ter prova testemunhal, ter toda a prova, de repente, ele comprou lá, status civil, qual era o status civil dele quando ele comprou? Tem gente que se não tem a união estável, eu não sei se ele é casado ou não. Não, não fala. É, não fala, porque esses detalhes são importantes, ele bota lá como solteiro, se é união estável ele coloca como solteiro e vai colocar até pouco tempo, porque isso aí está inovando agora relativamente as escrituras de união estável nos tabelionatos. Tem coisa nova por aí, já está vindo. Bom, temos aqui a pergunta agora da telespectadora Laura. Gostaria de saber qual a diferença entre espólio e herança? Ah, boa pergunta. até parecem meus alunos, quem sabe, que só até tem uma aluna chamada Laura, né? Assim, o espólio é todos os bens, certo? Então, quando alguém falece, vai ao óbito, a partir daquele momento abriu a sucessão. O espólio só existe quando tu faz a abertura do inventário. Aí são todos os bens da herança. E o que é herança agora? A herança é o que cada um vai receber do espólio. Essa é a grande diferença. Faleceu alguém? Faleceu, deixou três imóveis? E isso é o espólio. E a herança, o que é? O que cada um deles vai receber. E as dívidas, o que é? São as dívidas? As dívidas também são heranças. Não é só o filé mignon. Vou dizer aqui, também é carne de pescoço, de uma forma carinhosa até. As dívidas, então a gente tem aí falando tecnicamente, o ativo e o passivo também se divide. Entra também dentro da herança. É claro que só para complementar, dentro da tua legítima. Faleceu alguém, meu pai faleceu e eu vou receber 100 mil e ele deve 200. Eu vou pagar os 100 mil relativamente a isso. Dentro da minha legítima. Muito bem. Temos agora a pergunta da Suzana. Meu sogro faleceu e agora meu marido há dois anos. Meus sentimentos. Eu como Nora sou herdeira do meu sogro? Não tenho filhos. Não, não é herdeira do sogro. A gente olha, aqui que nós temos assim, o marido faleceu antes. Vamos fazer uma lógica aqui. Faleceu antes. então ele não recebeu o quê? A herança do pai. Então não tem como se comunicar com a esposa, ok? Mas quem recebe é os direitos de representação que são os filhos. E se não tiver aí vai para os colaterais. Por que que está me olhando assim? Ele me perde de louco para me perguntar alguma coisa para complementar. Não, porque assim, hipoteticamente eu não falo se o marido tem irmãos, né? É. Vamos supor que o marido fosse filho único. o sogro faleceu. Vamos supor que a sogra também tenha falecido. Ah não, tu já está me deixando assim, nervosa, falecendo todo mundo. Mas ela não seria herdeira do marido? Ela não receberia as cotas do marido? Vamos supor. É que é assim, só se tivessem deixado o testamento, só se tivessem antecipado alguma coisa, é que da união parcial, que hoje o casamento é relativamente união. se for a universal, aí a gente tem que verificar como é que foi feito. Mas em princípio o Nora não tem direito. Então, mas ela teria direito na parte do marido? Não vai ter direito na parte do marido? É que ele faleceu antes, ele não chegou a receber. Percebe? É que ela falou que o... É o direito de representação que se vem aí. Falou que o sogro e o marido faleceram. É? Se os dois faleceram. Quem? Os dois? O sogro e o marido. Sim, só que o filho faleceu antes, não é isso? Não, meu sogro faleceu agora e mandou ele dois anos. É, não. Tu não me confunde, Bom, acho que... Se for o caso, a gente até retifica, não tem problema. Acho que para dar uma perguntinha aqui, a última perguntinha acho que vai dar ainda é da Grazi. Estou me divorciando e ele quer que eu devolva o anel de noivado que me deu. Disse que se eu não devolver, entrará na partilha. Está certo isso? Olha, isso é uma polêmica, né? Porque isso é uma doação. Se ela fosse noiva e não tivesse casado, isso é polêmico, já estou dizendo, mas já vou colocar mais ou menos de uma forma jurídica. Se ela fosse noiva e o casamento não tivesse sido realizado, teria que devolver. Certo? Mas como o casamento foi realizado e a gente então entende como uma doação. Muito bem. Doutora Solange, gratidão pelos seus excelentes esclarecimentos também e agradeço também a nossa qualificada audiência por sempre estar nos acompanhando aqui no programa. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.